Galera que mora no Japão, quer fazer sua encomenda de empadinha, empadão, salgados em geral, doces Entra no Instagram da minha mulher aí, Empadinhas de Vivi, tá mandando pra qualquer lugar do Japão, beleza? E olha o capricho que ela manda pra você, ó, vai com lacinho, tudo, a caixa personalizada Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão E hoje é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais uma pequena viagem Estamos indo lá pra cidade de Racone, fazer um passeio lá nos barcos do Pirata Aí eu vou pousar lá, em outra cidade, na cidade do Paulinho, né? E aí amanhã nós vamos na fazendinha, aquela que eu gravei lá, fazendinha do Seu Nelson, da Donistair Então eu vou ficar dois dias fora, vai eu, minha mulher e meu filho mais novo Meu filho mais velho não vai, porque ele vai ter que ir trabalhar, né? Tá trabalhando no McDonald's E é isso, velho, vamos partir, sair de casa agora Já estamos aqui, ó, com a malinha pronta A gata estava aqui fora, cadê a gata? Mia, vem A Mia, Mia Mia, tchau Vem fora, vem Vem fora Vem, vem Mia Não quer vir não Vambora então, já brincou aqui fora um pouquinho Olão, falou aí Tchau, tchau E aí Vai entrando, Vida, tá frio Entra pro carro, entra Paradinha na loja de conveniência Comprar alguma coisa aí pro moleque comer E é isso, agora acho que é 8h40 da manhã Se liga na Braba Deixar ela ligada pra ir esquentando, né Dá um bagulho aí Olha a caixa de lente de papel As fininhas aqui, né Essas fininhas aqui Deixar dentro do carro Isso aqui é de máscara Máscara? Nem não Fizemos uma feira aí, galera Comprou chocolate quente Vitamina Franguinho Par de parada aí Agora nós vamos partir Ó, 2h56 Quase 3h de viagem Lente de papel também Já era Passar ali pra abastecer Agora aqui, ó Aí, ó Nunca viu um túnel do Japão Vai ver agora Túnelzão brabo 9h34 da manhã Rapaz, eu tô perdido Eu não sei que dia que é hoje da semana Só sei que é dia 4 É, hoje é terça Terça-feira Pra quem não sabe A gente pegou 6 dias de folga, né Nesse Virada de ano Mas Eu não parei nenhum dia, véi Todo dia Até agora Eu arrumei coisa pra fazer É da hora Passear, né Tipo Os dois primeiros dias A gente foi pro xalé Lá da neve Vocês viram Ontem eu fui na trilha Uma trilha top Vocês já devem ter visto o vídeo também E hoje Tamo indo viajar de novo Ficar dois dias fora Então É gostoso Mas também é cansativo, né Não fiquei nem um dia em casa Deitado Descansando Mas tá bom E E fazendo conteúdo, né Todo dia aí Onde eu fui Eu gravei Sempre tentando trazer O vídeo Pra vocês assistirem aí Né Que é nosso trabalho também, né Trazer esse Entretenimento Pra vocês E é isso Bora Obrigado Galera Ó o Monte Fuji lá Imponente, ó Só a pontinha dele aparecendo A pontinha cheia de neve Rapaz E é isso Tamo aí na estrada Pensa na ventania, véi Cê é louco O carro fica balançando toda hora Olha essa Mercedes amarela Aí, véi Difícil de ver, hein Amarelona assim Difícil Acho que é a primeira vez Que eu vejo Amarelão Olha O barulho do vento Acho que dá pra ouvir aí, ó Cê é louco, véi E o tempo Não tem uma nuvem, cara Toda vez que a gente Vem aqui pro Monte Fuji O Paulinho fala Que a gente abre o tempo E, cara É coincidência Mas todas as vezes Que a gente veio pra cá O Monte Fuji tava visível Muita gente Vem aqui Passear Pra ver Tirar foto Só que chega aqui Tá nublado Tá encoberto O Monte Fuji E os caras ficam loucos Com nós Nós vem pra cá O tempo abre Cabuloso Mas é isso Falta 69km Agora Quase chegando Não parei nenhuma vez Tocar direto até lá Pensa numa região montanhosa Cê é doido Só vento Só vento Cortando aí, ó Tem um Golf Que atrás de mim Tá acelerando Um Golf Daqueles dos antigos Sapão Vou deixar ele passar aqui Vai, tio Vai Passa Só que é o Golf Perua, né Aquele mais comprido Olha lá Acho que no Brasil Não foi esse modelo aí Galera Se liga Caminhãozão Mas não é isso Que eu quero mostrar Não Monte Fuji Olha lá Top Lá no fundo Essa época Que fica mais bonito Que fica Com neve Lá no topo E aí Fica bem Bonita a imagem Da hora Cê tá doido Ia, véi Bem de frente Com o bichão Maior vulcão Do Japão Aí, ó Se ele entrar em erupção Galera Só por Deus Acho que não sobra nada Cara Aqui Aqui tá mais calor Do que lá onde eu moro Em Nagoya Aqui tá 12 graus Eu saí de casa Tava 3 E Geralmente aqui É mais frio Do que lá onde eu moro Então Esse ano Tá invertido O negócio Lá nevou Lá onde eu moro E aqui Parece que não nevou Esses dias Cabuloso, né E eu tô com calor 12 graus Galera Falta 1.9 km Mas Tá parado, véi Ó Tá falando aqui Que vai demorar 34 minutos Pra não rodar Esses 2 km Cê tá doido Tô com medo De não achar nem vaga Pra estacionar Eu achei que a galera Já tinha voltado a trabalhar Mas pelo jeito não Mas é isso Vamos ver O que dá pra ser feito ali Caminhãozão de raspa neve Aí, galera E o trânsito Tá como Rodamos aí 400 metros Até agora Top Vai, tio Esse tio aí Tá mais viajando Do que andando Galera Chegamos aqui Só que mudou o plano A gente ia descer Até lá no estacionamento Perto do navio Só que o Paulinho Tava vindo no sentido contrário E falou que não tinha Estacionamento lá Né Então daí Né O que a gente resolveu Eu fiz o retorno Peguei a rua de cima ali Que não tinha trânsito Se voltamos Porque eu vi um restaurante Aqui pra cima Né Tinha um macarrãozão bonito Ali no cardápio Então a gente vai lá comer Entendeu E já quase uma hora da tarde Encontramos o mano aqui Dá um salve aí, mano Opa Salve, salve Esse aqui Como é que é o seu nome? Fala pra galera aí Rogério Rogério Arai Isso Tem um canal no YouTube também? Opa, tenho O que você mostra lá? Ah, eu faço mais live, né? É? É Os dele vlog não rola? Não, não que eu não manjo muito ainda Só live mesmo Então galera Vou deixar o link do canal dele Na descrição aí, ó Obrigado, hein É seu filho esse? Ele quer aparecer também Oi Vou deixar o link do canal aí, ó E do canal dele Se inscreve lá Dá uma olhada lá Muito obrigado Você é o que lá do Dirdão? Eu sou amigo dele É amigo só? Não sei que era parente Não, não Amigo dele Então aí, galera Cego o mano aí também Chegou no rolê com nós E o Paulinho Que Paulinho tá caçando? O Paulinho tá caçando papel dele Paulinho, tá caçando o que, meu filho? É de papel É nada Empolgou Olha o homem aqui Achou o papel, Paulinho? Achei, cara Falei, se eu não ia dar pra gente sair daqui, né? Aí sim, Paulinho E o tempo? Já abriu pra nós, né? Rapaz, você viu? Eu vim falando pra galera Que nós abriu o tempo Você viu? Você viu a foto que eu mandei pra você lá? Vim, vi Top demais, né? Não, e de manhã tava daquele jeito, né? Nublado, né? Aí eu falei, não, mas daí Jogo que o rodelho tá cheio Abriu o tempo O Fudge vai dar as caras Aí sim, top, velho Paulinho, vem Vamos ir ali no restaurante comer, galera? É que a fome tá batendo Pô, aqui tá menos frio que Nagoya, velho Ali pra cima ali tava 12 graus Tá ligado? Saí de casa tava 3 Então, cara, aqui tá bom Eu falei que acabou Galera, tamo aqui no restaurante já Olha ali, ó A gente tava naquele trânsito ali, ó Eu demorei meia hora Pra rodar um quilômetro Aí eu desisti Voltei E parei aqui no restaurante Já pegamos uma coquinha aqui, ó O Paulinho já tá aí É, ó Olha lá, ó Bojete também Mas pediu já o macarrãozão A hora que chegar eu mostro pra vocês Galera, acabou de chegar aqui, ó Se liga Macarrãozão com carne moída Mas eles falam o nome mais bonito, né? Como é que chama o nome aqui? Bolonhesa Bolonhesa? Pra mim é carne moída Obrigado Ô, o Paulinho pediu uma lâmpada Na lâmpada da ladinha Pior, né, mano? Um carê vem na lâmpada da ladinha Você estrega pra ver se mata fome Isso Bora comer Olha, olha Pelo carêzão também O Lão tá O Lão pegou O Lão pegou O Lão pegou O que é o do Lão? Hambúrguer Hambúrguer no prato Galera, vou encerrar o vídeo da viagem aqui Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem Chegada até aqui a área do Paulinho E da agora pra frente Vai acompanhando os próximos vídeos Porque a gente vai gravar muita coisa Vai sair uns 4 ou 5 vídeos aqui desse rolê Né, acompanha pra vocês não perder nada Não, Paulinho? É isso aí, meus amigos Tamo junto Mais um dia show de bola Bora, bora aventurar aí Fique ligado nos próximos capítulos da nossa novela É, nóis Valeu, patrão Dá um salve aí Opa, falou, falou Se inscreve aí, galera No canal do Rogério aí também Muito obrigado Ele vai acompanhar com nós essa aventura aí também Muito obrigado Demorou? E é isso, bora Até o próximo vídeo É nóis, tamo junto E falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí